Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube paulomaciel. Neste vídeo, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é veiculada nas celebrações no mundo inteiro, referente ao dia 1º de abril de 2023, sábado da quinta semana da quaresma. A cor dos parâmetros litúrgicos é roxa, no rito da celebração temos o prefácio da paixão 1, número 1, e o ofício do dia. A antífona da entrada. O Senhor, ó Senhor, não fiques longe de mim, ó minha força, correi meu socorro, sou um verme, não homem, ó próbrio dos homens, e rebotalho da plebe. Salmo 21, versículos 20 e 7. Oração do dia, ó Deus. Rezemos, oremos. Ó Deus. Vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com graças copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo, e guarde os que já foram batizados por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37, versículos do 21 ao 28. Assim diz o Senhor Deus, Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única do país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos, não se mancharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre todos eles, com seus filhos e netos. e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os restabelecerei, eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, que está em Jeremias, capítulo 31, versículos 10, 11 ao 12 a B, 13, refrão décimo D. Sim. O Senhor nos guardará, qual pastor o seu rebanho? Vamos repetir. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Ouvi nações a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Pois na verdade o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Então a Virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Repetamos! O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunica. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunica. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Trecho de Ezequiel 18, versículo 31. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunica. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram que faremos. Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só homem morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função, naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si, que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à explicação do Evangelho, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. E-mail santini arroba novaalianca.com.br Ele é a liderança dessa comunidade católica chamada Nova Aliança. Liturgia comentada do Santini, um homem pelo povo. João 11, versículos de 45 a 56. Desde o Antigo Testamento, os pecados do povo de Israel eram apagados com o sangue de um animal. Suspenso no poste por uma bata traseira, o cordeiro, o bode, conforme Levítico 9, versículo 3 e 16, versículo 8, tinha sua jugular seccionada, recolhendo-se o sangue em uma bacia e posteriormente aspergido sobre a Assembleia reunida como rito de purificação e penitência. Um pagava por todos e tudo parecia muito justo. A história humana registra a existência de muitos bodes expiatórios. Olha só! Um milhão e meio de armênios foram massacrados pelo Império Turco Otomano. Nos campos de concentração nazistas, milhões de judeus foram exterminados friamente nas câmaras de gás. Em pequena escala, também nós estamos sempre procurando por alguém que possa ser culpado ou responsabilizado por nossos pequenos mal-estares. Neste evangelho, ainda que inconscientemente, o sumo sacerdote Caifás profetiza a respeito da missão do Salvador, Jesus. Interessa que morra um só homem pelo povo. E o próprio evangelista João interpreta de imediato essa profecia. A morte de Jesus era o sacrifício que traria de novo a unidade dos filhos dispersos com o Pai. Após a manhã de Pentecostes, o Espírito Santo convencerá a igreja sempre mais a respeito do sentido salvífico da morte de Jesus. E o apóstolo São Paulo assevera se por um homem só, pelo pecado de um só, Adão, reinou a morte com muito maior razão. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Claro que Caifás pensava em outra coisa. Diante dos milagres de Jesus, o povo queria aclamá-lo como rei. João capítulo 6, versículo 15. Exatamente essa pretensão de ser o rei dos judeus seria gravada no título da cruz do Calvário como motivo oficial da morte de Jesus. O governador romano, Pôncio Pilatos, o interrogaria esse respeito conforme João 18, versículo 33. E o mesmo Caifás temia que a agitação crescente e uma possível sublevação provocassem violenta reação das legiões romanas estacionadas na Palestina. A garantia da paz e da manutenção do status quo pactuado entre romanos e autoridades do templo era a eliminação de Jesus. Sua morte garantiria a paz para todos. Mais uma vez, a amorosa providência divina iria atuar no meio dos projetos humanos mesmo quando estes incluem o ódio e os mais vis interesses. Deus joga para perder sabendo que vai ganhar. Aliás, esta é a marca do amor. Irmãos e irmãs orais sem cessar. Eram as nossas dores que levavam às costas. Isaías 53 versículo 4. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Santo do dia 1º de abril. 1º de abril de 2023. Vamos lá. Olha, o santo do dia é uma resenha diária de santos guardados na memória da igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Santo do dia 1º de abril. São Venâncio, bispo de Salona na Dalmácia e Mártir. Venâncio, bispo de Salona, atual Croácia, viveu entre os séculos terceiro e quarto é venerado junto com os santos Anastácio, Mauro, Pauliniano, Télio, Estéreo, Septímio, Antioquiano e Graiano, seus companheiros de martírio que como ele também eram provenientes da Dalmácia e da Istria. São Venâncio, rogai por nós. Outro santo. Santo do dia 1º de abril. Santo Hugo, bispo de Grenoble. Hugo queria ser monge, mas por 50 anos governou a diocese de Grenoble. Gregório VII, o reformador, quis Hugo na linha de frente para restaurar os bons costumes do clero e ensinar o povo. Este foi o desejo também de sete pontífices sucessivos, o último dos quais Inocêncio II que o canonizou em 1134. Santo Hugo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá aquilo que você suplica, pede, ora. Ele proverá se for para o seu bem. Conforme disse o professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja católica, Felipe Aquino, Deus pode nos dar três respostas. Sim, não, ou espere. Então se está sem resposta ainda, você que está me ouvindo, espere. Tenha esse fruto do Espírito Santo a paciência. E agora eu clamo do aramaico para o português, maranatá, como dizemos nós católicos, ou maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus, um dia Jesus voltará e será a parousia, o fim da história, o fim desse tempo e espaço como temos aqui, algo místico. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que fomos aprovados para entrar no céu, no gozo eterno, na felicidade em plenitude, na vida para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois é, momento inefável, essa volta de Jesus. Ele virá com seus anjos para julgar a todos, vivos e mortos. Os mortos ressuscitarão para o julgamento. Os corpos serão reconstituídos de uma forma milagrosa, divina. algo transcendental, não tem como a gente descrever como será. Coisa de Deus. Muitos irão para o céu, mas também muitos irão para a tormenta eterna, infelizmente. Quem for para a tormenta eterna, o popular inferno, irá por conta própria, porque não aceitou a graça que Deus nos deu. Deus que desceu, se humilhou por nós, se humanou, tornou-se homem, viveu, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, é o primeiro humano ressuscitado que está como nosso sumo sacerdote diante do Pai Eterno, divino Pai Eterno. Ele que é a segunda pessoa do nosso Deus Uno e Trino, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso irmão primogênito. Vamos abraçar a graça que Deus nos dá, vamos tomar posse, perdão Senhor pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos, pecados, pensamentos, palavras, atos, omissões, Senhor, perdão, e me dê a vida eterna, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.